Hello, eu sou a Julia Carvalho e hoje a gente vai preparar uma picanha clássica de churrascaria com crosta de alho. Tá incrível! A picanha é a rainha do churrasco, o corte mais popular entre os brasileiros, não tem quem não ama. E a picanha de hoje que eu escolhi é a Gran Reserva. E uma das características da linha Gran Reserva, especialmente da picanha, é que a capa de gordura é uniforme. Ela vem de raças britânicas, o que torna bem macia, suculenta e saborosa. Gente, olha essa picanha que maravilhosa! E realmente ela tem uma boa capa de gordura, que é essencial para a qualidade da nossa picanha. Uma das características da picanha é esse formato triangular e uma boa capa de gordura. Outra característica para identificar também uma picanha é encontrar as três veias. A gente pode identificar uma veia quando a gente aperta e sai um pouquinho de sangue. Então aqui eu tenho a primeira veia, segunda veia e terceira veia. É aqui que a gente identifica o tamanho da picanha. Até a terceira veia ela é picanha, a partir disso é colchão duro. E para preparar a picanha perfeita, a gente vai selar a peça inteira na grelha para derreter a gordura e ficar ainda mais saborosa. E para ajudar a derreter a gordura, eu gosto de cortar superficialmente. A gente vai trançar, vai cruzar toda a nossa gordura sem chegar na carne, para que ela derreta mais facilmente. Depois que a gente cortou todo um lado, vamos cortar do outro lado para cruzar os cortes. Fica bem bonito! Olha como ela fica perfeita! Agora a gente vai para a grelha. Eu gosto de começar com a gordura para baixo, mas não existe certo nem errado. A gente só tem que tomar muito cuidado agora, porque quando a gordura finga na brasa, sobe bastante labareda. Um pouquinho de labareda, tudo bem, mas se pegar muita labareda na nossa carne, vai queimar e vai amargar, não fica legal. Ó, bem lindinha! Vamos tirar. Gente, perfeito! É isso que a gente precisa derreter essa gordura, só selar. Ela está inteiramente crua, a gente só selou. Foi 3 minutinhos de cada lado em um fogo bem quente. Nós vamos esperar um pouquinho, cortar os nossos bifes para voltar para dar o ponto. Enquanto a gente espera essa picanha descansar um pouquinho, vamos preparar a nossa pasta de alho, que a gente já vai utilizar também. Para isso, eu vou precisar de alho. Então a gente vai usar esse alho picadinho da Swiss. A gente vai colocar também queijo parmesão fresco. Bastante manteiga, que é a base da nossa pasta. E farinha de rosca também, para dar liga nessa pasta. Vamos misturar tudinho. E é assim que a gente precisa. É uma pasta mesmo que a gente vai colocar sobre a carne depois e tostar. Fica maravilhoso! Vamos cortar o steak e levar para a grelha. Eu gosto de cortar com dois dedos de largura. E ó, como eu disse, ela está totalmente crua. A gente vai levar para a grelha para dar o ponto. Olha a qualidade dessa picanha, gente. Olha esse marmoreio. Hum, vai ficar incrível! A gente vai usar sal de parrilha antes para salgar a nossa picanha. Aqui pode ir leve na mão do sal, porque como vai uma pasta de alho que é bem saborosa, tem queijo parmesão, pode ficar salgado. Então diminui a mão no sal. Fogo quente, 5 segundinhos de mão. A gente coloca a mão, conta até 5 segundos para estar um braseiro perfeito para dar o pão. E vamos grelhar. Eu adoro esse barulhinho. 3 a 5 minutinhos depois a gente vai virar. E a hora que a gente virar, enquanto está dourando a parte de baixo, a gente vai colocar a pasta de alho e começar a tostar. E agora que a gente já passou a pasta de alho, nós vamos tostar. Como eu gosto de tostar? Com o auxílio de uma cestinha furada e bastante brasa, a gente vai colocar sobre a nossa carne. E ela vai dourar, vai tostar a nossa pastinha e vai ficar incrível. Cuidado que é bem quente. Gente, é isso que a gente precisa. Bem douradinho, tostadinho. O cheiro que está aqui está incrível, se vocês pudessem sentir. Tirou da grelha, descansa um minutinho. Enquanto você espera essa carne descansar, manda esse vídeo para quem vai ter que fazer essa picanha com crosta de alho para você, viu? Chegou a melhor parte, né? Hora de ver se ficou bom o cheiro, o cheirinho do alho com a carne. Gente, está me dando até foco só de olhar. Vamos cortar. Gente, sério, esse saborzinho de alho junto com a picanha, maravilhoso. Não se esquece de se inscrever aí para não perder nenhuma receita que toda sexta-feira, comigo, a gente está aqui fazendo churrasco. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.